Os temas hoje são bastante instigantes, vamos começar. Quem começaria seria o Humberto D'Aula. Mas vamos começar pelo que é, com a ordem dos processos nos tribunais. Obrigado gente, obrigado Zé Carlos. Falei mais sentido, muito mais sentido que o Humberto começasse até a ordem do Código, mas vamos tocando pela frente. Bom, o meu tema é o procedimento nos recursos e nos tribunais. São uns quase 20 artigos que tem aí no Código, começa no 929 e vai até o 946. É um tema que eu gosto muito, é um tema que hoje infelizmente concorre com o Rock in Rio, porque eu acho que é uma concorrência desleal, concorre também com o Congresso do Barroso, e aí também é uma segunda concorrência desleal, mas é um tema que eu tratei na minha dissertação, eu tenho muito carinho e acho que o Código nesse ponto é muito feliz, porque tirando os embargos infringentes, que a gente vai ver esse pequeno monstro, na minha opinião, não sei qual é a opinião do Felipe, que foi criado aí, é que o resto das notificações são muito boas, todo o resto é muito bom do Código nesse ponto. Começa com os dois artigos aí, o 929 ou o 930, a princípio sem muita mudança falando de protocolo e distribuição nos tribunais. O que tem de mudança que eu acho importante, que vai dar para a gente focar, é a parte da prevenção dos tribunais. Isso é um dispositivo que está agora no 930, parágrafo único, que não existia no CPC de 73, o CPC não disciplinava expressamente isso, como é que era a prevenção no tribunal. Hoje, a partir, melhor dizendo, a partir de março, que é o que vem, o primeiro recurso protocolado no tribunal para prever do relator os recursos posteriores naquele mesmo processo ou em processo conexo. Isso é uma inovação muito grande, porque hoje esse tema fica relegado ao regimento interno. Regimento que quiser falar, fala o que quiser sobre isso. O Supremo, por exemplo, diz que também é o relator que fica prevendo. Não é uma prevenção do colegiado, é uma prevenção do relator, lá no Supremo. A partir de agora, vai ter uma regra espécie no CPC que não vai poder ser mais modificada por norma de regimento. Faço a ressalva de que fala aí em protocolo, mas não é protocolo, é distribuição. Então, no protocolo, a gente não sabe qual é o relator ainda e vai ser essa prevenção definida no momento da distribuição no tribunal. Uma primeira observação que é importante é falar que essa regra é excepcionada por duas outras regrinhas específicas que antecipam esse momento da prevenção. A primeira regrinha é o 1012, parágrafo 3º, 1. E a segunda regrinha é o 1029, parágrafo 5º, 1. Os dois casos tratam do pedido de efeito suspensivo ao recurso que não tem automaticamente. E aí, quando você é protocolado por antecipação pela parte no tribunal distribuído, a prevenção já vai se dar nessa hora e não somente no recurso posterior. Então, são duas regrinhas que calibram essa prevenção por uma antecipação. Esse dispositivo tem, a meu dia, dois problemas. Primeiro, porque ele fala em conexão. E fala em conexão, remédio da parte geral, no artigo 55, que por sua vez tem a conexão clássica e tem outros casos que se aproximam da conexão. Um caso que eu acho mais problemático é o parágrafo 3º, do artigo 55, que fala lá, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decidido separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Será que isso vai se aplicar como um pressuposto também para prevenção de segundo grau? Isso é afundado no parágrafo 3º do artigo 55? Eu acho que não. É bom que não faça isso, porque esse dispositivo foi mirado para os direitos institucionais homogêneos. E se a gente permitir que o socorro vai assoberbar, sem dúvida, no tribunal uma quantidade absurda de demandas, aquela chamada liquidação de dom. Eu acho que não deve se aplicar. E o segundo problema é o parágrafo primeiro do artigo 55. Por quê? O professor Humberto chegou, você convida para subir a mesa? O que é isso? Nada. Eu falei tão pouco, se você quiser até começar, porque eu sei que eu tenho um bom, Humberto, e eu sei que... Não, mas eu vou só de... Está tranquilo? É? Está maravilhoso. Até todo mundo sabe que é um ambiente informal aqui, por isso que eu estou interrompendo, porque eu vou estudar o que eu falo. Bom, o segundo problema que eu acho que nesse dispositivo, é a questão do marco temporal. Por quê? A conexão, ela acessa o efeito de remédio dos processos quando a sentença. Quando a sentença. E esse dispositivo está falando, olha, fica prevendo para processos conectos. Será que eu posso aplicar esse dispositivo para processos conectos que não houve no meio do meu anterior? Se a gente permitir isso, vai por lá o marco temporal delimitado para a conexão, o artigo 55 para o primeiro. Claro. Então, vai falar o que ele falou. Eu só tinha pensado nesse dispositivo para ações originárias do tribunal. Eu tinha pensado em recursos nos processos conectados, né? Não, é realmente até não ter que fazer coisa. Olha só, recursos subsequentes interposto no mesmo processo ou em processo conectado. Eu acho que também abarca o recurso no processo conectado, mas tem esse problema de calibragem aí, como o marco temporal da sentença. Eu acho que não pode valer para se não tiver na vida a conexão a reunião lá atrás. Bom, esse dispositivo só vale a princípio para recurso. Tem outras exceções, regras especiais, por exemplo, o IRDR 978, parágrafo 1. Para a reclamação, tem uma outra regra. E para a reclamação, também tem uma outra recisória 971, parágrafo 1, uma outra regra especial. E para a reclamação, 988, parágrafo 3. E aí tem um caso que eu acho mais interessante, que é para recurso repetitivo, que é o 1037, parágrafo 3. Veja, estou falando rápido porque eu acho que todo mundo tem o código aí. Não, o que foi, barbado? Estou falando muito rápido? Não, o problema é de chegar no artigo. Já estou irritado em mudar os artigos todos. Vou falar mais devagar, então. O que é? 1037, parágrafo 3. A gente está falando da regra geral da prevenção, que é esse 930, parágrafo 1. O que é o pessoal não vai ver? Desculpa. O 1037, parágrafo 3, ele fala da prevenção quando há recursos repetitivos. E nesse caso, se mais um relator suscetar aquela decisão de afetação, como é que se resolve esse problema? Pelo 1037, parágrafo 3, ele fica, por exemplo, para decidir a tese dos recursos repetitivos, aquele que correr na frente, aquele que fizer a primeira afetação. Bom, aí depois, avançando, sem muita importância no 931, o 932 é muito importante, porque ele fala dos poderes do relator. Tudo aquilo que a gente via lá no 557 hoje, vai passar a estar situado no 932, no novo CPC. E a gente tem que separar aí duas visões do relator. A primeira, como o relator que prepara algo para assumir o planejado, uma coisa, e outra o relator que mata o processo, o relator que decide. Então, são vários casos que estão listados aí, separando sempre essas duas visões do relator. Vou destacar só o esclarecimento de que é o relator que é o competente para a tutela provisória. O CPC atual não era tão claro assim, se era o colegiado dos recursos, ou se era o relator, não vai ter uma regra específica para o relator. Mas para a tutela provisória dos recursos, tutela cautelar, não só a cautelar hoje, mas no CPC, a discussão se colocava na tutela cautelar, ele é bem mais claro que fala tutela provisória. Bom, tem vários incisos aí, que o 1, o 2 e o 6, o 7, são esses casos em que o relator vai conduzindo o processo. O relevante mesmo estava no inciso 3, no inciso 4 e no inciso 5. São três casos em que é o relator decide, o relator decide o recurso. Nesses casos, o código fez um aprimoramento, no meu ver, ele parou de falar em negar segmento, que era uma expressão genérica, abrangente, que congregava hipóteses de inadmissibilidade e de mérito no recurso. Negar segmento era abreviar o procedimento em desfavor do recorrente. A única coisa que reunia aquilo tudo de coisa que estava no 5.5.7, abreviar o procedimento em desfavor do recorrente. O número de código é mais claro e fala que, no inciso 3, o não conhecer, tratando de admissibilidade, no 4, no 5, o de mérito dos recursos. Bom, vejamos só. Uma segunda mudança é que o código não fala mais em manifestamente, manifesto. Esse requisito para o julgamento monocrático não existe mais, não tem mais isso. O código tornou as coisas um pouco mais objetivas nesses três incisos. A gente vai ver que, em primeiro lugar, o inciso 3, não conhecer de recurso inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Redundante, como já era o CPC atual. Bastava dizer não conhecer de recurso inadmissível. As duas seguintes são hipóteses que remetem aos requisitos gerais de admissibilidade. Mas o que tem de novo, o que tem de muito importante, é o parágrafo único desse dispositivo, que está situado nesse tema da admissibilidade. Vejam só. Antes de considerar que inadmissível o recurso, o relator considerar o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigida. Isso aqui combate, e combate muito felizmente, aquela tal da jurisprudência defensiva, que é o tribunal que ele matar, chutar o recurso sem cautela alguma, pouco importa que tivesse se discutido ali. É uma lógica que diz lá o Flávio Chen Jorge, uma cláusula geral de saneabilidade do vício de inadmissibilidade para flexibilizar um pouco a preclusão consumativa. que é o vício de admissibilidade. Perfeito. Mas aí tem um problema. Para quanto que isso se aplica? É um parágrafo único, em tese tem uma relação bem abrangente. Ele só pode se aplicar evidentemente para vícios de admissibilidade sanáveis. Tem que ser um vício sanável. Se o vício não for sanável, não incide esse dispositivo. Um exemplo muito bom é o ripilante súmula 115 do STJ, que fala que recurso especial sem procuração é inexistente. Aquele vício lá de representação. Acho que com base nesse dispositivo aqui, e esse é um vício claramente sanável, essa súmula cai. Com certeza cai, disse o Felipe aqui. Mas se o vício não for sanável, ainda assim o relator vai poder matar o recurso diretamente? Não. Por conta do artigo 10 do CPC. O artigo 10 do CPC, que prevê que o relator deve intimar antes as partes para falar sobre questões de ordem pública. Há quem diga que esse dispositivo só vai se aplicar por chamados requisitos extrínsecos de admissibilidade, que são aqueles que interferem no modo de exercício do direito de recorrer, e não na própria existência do direito de recorrer. segundo quem diga isso, só seria recabível para regularidade formal, preparo e tempestividade. Tempestividade eu concordo, eu acho que só se for para aprovar feriado local ou uma justa causa. Se não for isso, tempestividade já se consumou e é objetivo, não consigo entender porquê. Preparo, tem regra específica no 2007, então ela tem aqui uma regra importante no 2007, vai valer realmente para regularidade formal. Não impugnou, tem que poder determinar, alguma falta de documento, acho que a lógica desse dispositivo é essa aí. E ele tem que ser combinado com o 1029, parágrafo 3º. Barbário ainda está desesperado ou não, Barbário? Não, eu estava pensando aqui que o prazo do parágrafo pode ficar com 5 dias a mais. Exato. Seria um caminho, mas infelizmente eu não concordo. Não, também não, mas... Se não der, né? Se não der. Veja só o que diz o 1029, parágrafo 3º, que é uma discussão interessante. O Supremo Tribunal Federal ou o STJ poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. O que é grave? Eu não sei. Você sabe, né, Carlos? Nem eu. O que é grave aqui, eu consigo dizer, princípio. Vamos ver o que a jurisprudência vai construir. É tudo aquilo que eles querem conhecer. Esse ativo, ele fala que o recurso tempestivo poderá ser corrigido. Ou seja, a tempestividade é pressuposto para a correção. Então, elimina essa... Essa é o que eu falei antes, claro. Então, ele elimina essa possibilidade de você sanar a intervestividade. A intervestividade não me parece ser sujeito passivo de sanatório. Concordo totalmente. E aí, a discussão que o Felipe até já participou de parte é saber se esse 1029 ele afasta o 932 ou não dos recursos excepcionais. Isso é, só pode sanar os casos de 1029 ou, além do cabimento do 1029, eu posso aplicar a regra geral do 932. Eu acho que pode aplicar a regra geral sem o serviço não for grave. Então, se o serviço for grave, vai para esse dispositivo específico. Se o serviço não for grave, vai para lá. Quer dizer, perdão, ou inverso, se não for grave, vai para lá. Se for grave, ainda assim permanece o 932. Bom, para o julgamento de mérito, tem esses dois incisos aí no recurso. O inciso 4 e o inciso 5 do 932. São dois dispositivos. Ele tem uma vantagem, uma vantagem grande, que é tornar um pouquinho mais objetivo e unificado os pressupostos para que o relator dê provimento ou não dê provimento ao recurso. Hoje, tinha aquela questão dificílima de dizer o que é jurisprudência dominante. Se nem os tribunais sabem qual é essa própria jurisprudência dominante. E o código aposta em fixar hipóteses objetivas em que o próprio tribunal saiba o que está dizendo. Isto é, quando ele edita a súmula, quando ele julga recurso repetitivo ou IRDR ou assunção de competência. Então, ele tenta dar uma clareza um pouco maior para esses pressupostos, para tornar um pouco menos insegura a nossa vida. Ele faz isso nesses dispositivos aí. O importante é que ele unifica tanto para dar quanto para negar provimento. É o mesmo regime agora. Não era assim, passou a ser. Bom, ele fala também da oitiva do agravado, do recorrido. Depois de facultar da apresentação de contrarrazões, dar provimento. Que é uma discussão que se colocava, porque o SCJ já disse o bom. Quer dizer que naqueles recursos interpostos diretamente no tribunal, agrava o instrumento, você não pode dar provimento direto sem ouvir o agravado, porque isso fere o contraditório. O código disse isso e disse bem esse dispositivo. Bom, faço uma ressalva já comendo um pouco do tema do Humberto. É de que, mesmo ele julgando com mérito, nesses casos, apesar de não se aplicar ao parágrafo único, se aplica o artigo 10, do artigo 9, 2, 7, parágrafo 1º. Significa que, se os tribunais julgarem com base em precedentes vinculantes, ele tem que intimar a parte antes para falar sobre o empadramento daquele precedente ao seu caso concreto. Então, ele não pode fugir do contraditório prévio, mesmo que ele esteja aplicando um precedente vinculante. Estou certo ou estou errado, Humberto? De acordo. De acordo. E em todos esses casos, pelo artigo 1021, todos os casos elencados nesse artigo 9, 3, 2, cabe agravo interno. O cabimento agravo interno é muito mais amplo do que o CPC, de 2015. Cabimento genérico. Cabe contra qualquer decisão do relator. O 9, 3, 3, ele cuida... Se alguém quiser me interromper... O 9, 3, 3, ele cuida de uma coisa muito boa, que é desenvolver ainda mais o espaço do artigo 10, desse contraditório sobre questões de ofício e questões de ordem pública. Isso está dito no CAPT. Vocês vejam aí que... Se o relator constatar o conhecimento de fatos supervenientes, ele vai ter que intimar... Fatos supervenientes ou questões de ordem pública, ele vai ter que intimar as partes para falar sobre isso no tribunal. E o parágrafo 1, primeiro, diz algo que seria surpreendente para qualquer pessoa, que é parar a sessão, suspender a sessão para ouvir as partes sobre uma questão de ordem pública. Isso hoje seria surpreendente para os tribunais. Eu já tinha defendido isso na minha dissertação, falei que tinha que ser assim, podia não ser assim. E o código fala que suspende a deliberação para ouvir as partes, que é uma coisa de bater palma, realmente, para o código nesse ponto. O código não estarece como é que você vai ouvir as partes. Você vai ouvir as partes oralmente na própria sessão ou se dá um prazozinho de 5 dias. Eu acho que tem que ser o prazo de 5 dias. Isso não pode ser um grito, senão vai ser um grito. Diz aí, rápido. Isso não pode ser assim no ritmo processual. Você tem que poder maturar quais são as repercussões daquele fato superveniente, inclusive ouvir a sua parte, que pode ter um outro fato que repercute sobre aquele fato conhecido de ofício. Mas se ela sentir apta a falar na hora... Perfeito. Se ela... Ela é de primeiro prazo, o próximo é que está prescrito, mas a princípio seja oralidade. Você acha que a princípio é oralidade? É porque a sessão... Os julgamentos nos tribunais são presididos... Humberto sabe o menor do que... Os julgamentos nos tribunais são presididos pelo princípio da oralidade. Então a sessão é oral, os debates orais, a sustentação oral, parecer do MP em caso de gestão relativa a profissionalidade e morais. Então a oralidade é uma característica básica das sessões de julgamento no tribunal. Então me parece que a suspensão pode com certeza dar um prazo, mas a regra deve ser oral. Excepcionalmente, se ele falar, não me sinto apto a me manifestar aqui, aí pede o prazo de cinco dias. Pelo que eu pude ver, Felipe, obrigado. O Nelson Nelly concorda com você, que é a regra que tem ser oral. O Carlos Carpinela não, o Daniel Amorim não, e eu estou com eles porque a versão da Câmara dizia que o prazo era oral na própria sessão. E isso caiu depois do Senado, suprimendo essa disposição. Óbvio que a mente legislatória não vincula, a gente sabe disso tudo, mas eu acho que é o melhor caminho para evitar surpresa e reação. um grito, né, um grito da parte, diz aí rápido, eu prefiro que seja, eu acho, que tem que ser interpretado como se fosse por escrito no regime do Carlos. O parágrafo segundo diz que se isso, se esse fato for descoberto pelo alguém que pediu vista, tem que suspender e mandar intimar espaço para falar de por escrito também, mas uma medida muito interessante. Esse dispositivo se aplica para os recursos chamados excepcionais, né, RESPRE, do limite da devolução do capítulo impugnado, uma combinação desse dispositivo com o artigo 1084 do Código. Vocês vejam o que ele diz. Bom, avançando, o 934 fala aqui do pedido de dia, de designação de dia para julgamento. O que existia entre a figura do relator e esse pedido de dia era algo que a gente vai lembrar muito bem, que era a figura do revisor. O revisor existia aí entre o papel do relator e o pedido de dia para julgamento. O revisor não existe mais, acabou, no Código de 2015. Acabou sobre aquela ideia de que era uma formalidade inútil e que não apresentava nada a ninguém. Eu discordo fundamentalmente, mas essa é a ideia do Código e isso primeiro isso. Isso primeiro papel do revisor. O julgamento em mesa é sorrateiro, uma coisa silenciosa e sorrateira. É a ideia de que o tribunal julga sempre de mais partes sobre quando aquela sua causa vai ser julgada. Isso é uma coisa horrível, inexplicável e o Código cometia esse erro em vários agravos internos, então a declaração, regime do adiamento, pedido de vista e o Código tenta superar esses julgamentos em mesa com a ativação prévia da pauta como uma regra praticamente geral. Isso está aí nesse dispositivo quando fala em todos os casos, em todas as hipóteses previstas neste livro, publicação da pauta no órgão oficial. Uma mudança, uma mudança boa. Mas ela, em primeiro lugar, portanto, ela marca a grave interna. Artigo 1021, parágrafo 2º, fala que o agravo interno para ser julgado passa a precisar de pauta, publicação de pauta para julgamento. Mas os embargos de declaração não chegou tão longe. Tem um regime lá no 1024, parágrafo 1º, que os embargos forem julgados na primeira sessão e posterior à interposição não precisa de nova pauta, só se não for julgado naquela sessão. Então, na sessão imediata está tranquila, mas depois não está. Precisa de nova intimação. E o 935 fala do adiamento. O adiamento agora, se não for adiado para a sessão seguinte, tem que haver nova inclusão em pauta com publicação. Então, já me intimou aqui, vou acelerar. O STJ dizia que esse adiamento só precisava de intimação se fosse depois de 3 sessões. Então, onde ele tirou 3 sessões, eu não sei, mas ele tirou 3 sessões. Mas o novo código fala que se não for julgado imediato, tem que intimar. O novo e o prazo de antecedência passou a ser 5 dias e 5 dias úteis. Não são 5 dias corridos, a gente sabe. E não são só as 48 horas, agora são 5 dias úteis. Bom, acelerando para não perder, tem a questão que repercute muito sobre isso tudo. O artigo 12 do novo CPC, que é um artigo que fala da ordem de conclusão como critério para o julgamento dos tribunais e da sentença. É um artigo importante, que mexe aqui. Certamente eu não vou conseguir falar muito sobre ele. Mas ele é um artigo que a gente sabe que ele tenta reduzir o arbítrio, né? Reduzir o capricho dos julgadores na hora de decidir o que eles vão julgar. É uma coisa, para o meu ver, muito boa. Mas ele não é muito claro ao falar se ele atinge ou não acordos em agravo de instrumento. Ele fala sentença ou acorda. Sentença, a gente sabe o que é. Acordam, está lá no 213 o que é sentença desse código. E acordam o julgamento colegiado. Então, será que os acordos que não guardam e refletem como a sentença do primeiro grau estão ou não submetidos ao artigo 12? É um problema, tem doutrina dos dois lados. Eu faço só uma ressalva de que esse artigo 12 tem uma exceção do julgamento monocrático, que não se submete à ordem cronológica. Eu acho que o CPC mandou muito mal quando fez isso, porque ele está estimulando o julgamento monocrático. Ao tornar mais fácil não submeter a ordem de conclusão, está estimulando. Bom, deixa eu acelerar aqui, senão a gente vai perder parte que importa. Sustentação oral. Foi ampliada para mais casos, coisas que também são mudanças muito importantes do código. Em primeiro lugar, o IRDR, tal do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Diz aí o parágrafo 1º do 937, que a sustentação oral, nesse caso, observa o regime próprio, que tem um prazo de 30 minutos, que dura 30 minutos da sustentação do IRDR. Isso se aplica, a meu ver, pelo 928, também ao RESP IR repetitivo, que formam um microsistema, como o Humberto deve comentar. Então, esse é o primeiro ponto. Além disso, o código amplia a sustentação oral para agravo de instrumento desde que interposto contra a decisão sobre tutela provisória de urgência ou de evidência. Hoje, o agravo não tem sustentação. Vai passar a ter, nesse caso específico, de agravo contra a decisão de tutela provisória. Isso é uma coisa muito boa. Mas podia ter ido além, porque o agravo de instrumento tem um rol de 2015, um rol taxativo. Ali está previsto, por exemplo, o agravo de instrumento contra a decisão de mérito. Decisão, por exemplo, que julga antecipadamente parcela do equidito. Esse é um caso de agravo que, no sistema do código, não tem sustentação oral. Não sei por quê. Deveria ter outros motivos que levam o código da sustentação. Nesse caso, deveria dar também sustentação no caso de julgamento de agravo de instrumento sobre mérito da demanda, sobre parcela do mérito da demanda. Então, é assim porque, para esse caso de agravo de sobremérito, cabe esse incidente que veio substituir os embargos infringentes. Está lá no 942, parágrafo 3º, 2, que esse incidente incide sobre o agravo de instrumento sobre decisão de mérito. Então, a Tereza Ranguil e o Daniel Amorim afirmam que deve caber a sustentação oral nesse caso como interpretação extensiva e eu acho que eles estão certíssimos. Bom, a Dilma vetou sustentação oral no agravo interno, que era a hipótese do inciso 7. Andou mal a presidência, claramente mal. Ah, mais um caso para impeachment. Esse talvez seja o mais grave. Porque o artigo era muito feliz, porque ele dizia, ó, no agravo interno originário de recurso de apelação, recurso ordinário, especial ou extraordinário. Isto é, naqueles recursos que sejariam se julgados colegiadamente a sustentação oral, o agravo contra decisão que abreviu o procedimento, cabe sustentação oral. A lógica do código era perfeito. A Dilma vetou e vetou mal, porque o parágrafo 3º continua dando a aposentação oral no agravo interno para o processo de competência originário. Ok? Estou confundindo para você. Mas então, esse acho que é um veto muito ruim da Dilma aqui, certamente por pressão dos tribunais superiores, né, que dizem eles que ficariam soberbados com essa mudança. Bom, será que eu posso contar o prazo em duplo para a Fazenda, que é de 15 minutos como regra, e o 183 fala que a Fazenda tem prazo em duplo para todas as suas manifestações processuais? Eu acho que não. Seria que a gente faça desde. Porque a lógica que está por trás desse benefício é a ideia de burocracia e dificuldade de informações. Nada disso repercute sobre a sustentação oral, então não dá para chegar tão longe. E uma questão muito interessante também é se as convenções processuais podem ou não mexer nesse regime da sustentação oral. Podem as convenções processuais, fundadas no artigo 190, ampliar os casos de sustentação ou ampliar o prazo de sustentação, diz lá o enunciado 21 do Fórum Permanente Processualista Civil, que sim, que pode. Eu não concordo. O Felipe está balançando, então eu não concordo. Eu acho que ampliar o prazo e as hipóteses repercutem sobre o direito dos terceiros que têm um recurso pendente e aguardando decisão naquela sessão. E acho que a parte não pode optar por isso sozinha. Tem aquela questão se é um negócio plurilateral ou bilateral, se precisaria ser concordado também com o juiz ou sem o juiz. Pode falar. Eu sou, particularmente, um entusiasta dos negócios jurídicos processuais. E essa lógica que você colocou, ela se aplicaria, então, para basicamente todos os negócios processuais. Porque, por exemplo, eu posso botar 20 testemunhas. Isso é praticamente aceito. Você pode aumentar o número de testemunhas. Então, se eu posso aumentar o número de testemunhas, eu posso aumentar o tempo da audiência, eu posso atrasar a audiência e ele possa prejudicar a terceira. Então, a lógica inviabilizaria os negócios jurídicos processuais na presa procedimental de uma forma geral. E eu acho que existem causas. Você pega duas empresas grandes brigando sobre uma questão complexa, técnica, mas pode acordar que 15 minutos é pouco para fazer uma sustentação a audiência no processo de 10 volumes. E o relator e o presidente não podem falar nada em relação a isso? Eu acho que eles podem. Tem filo. Só? Se não tiver vício, se não tiver... Não, mas aí vamos chegar a outra parte de fazer isso. Não quero falar 50 minutos. Mas aí, tem aí, isso dentro da lógica, o negócio jurídico processuais, o negócio jurídico processuais, tem que observar um princípio que agora está no código, que é o da razoabilidade. Então, se for, eu quero falar três horas. Não, três horas você não pode falar, porque isso não é razoável. Então, você tem que ter uma acima. Se todo mundo falar 15, o que é razoável? 30, 40, enfim, você pode sustentar em 10 volumes, são 15 advogados, são 8 partes, não sei o quê. E aí, você ampliar isso de acordo com o bom senso. Mas eu acho que não tem como... O desembargador pode interferir, dizendo que isso pode atrasar, aí violaria a própria lógica. O desembargador, querido professor, ele veio aqui e reclamou disso, e eu, a princípio, estou dando razão para ele. Mas você tem um argumento bom também. Mas é uma questão... A princípio, o fórum permite, né? Todo mundo que sentou, as pessoas inteligentíssimas, concordaram que as partes podem convencionar e ampliar esse prazo, e dar sustentação mesmo para os casos em que não há sustentação. É o que eu disse o código, mas eu confesso que eu tenho algum problema com relação a isso. Bom, o regime da pauta está aí no artigo 940. Vou realmente acelerar. Tem umas mudanças boas também, que é a necessidade de intimação prévia da pauta. E vamos falar rapidamente sobre a nova cara dos embargos infringentes, que está lá no 942, que passou a ser um incidente automático, um incidente de ofício. Todo mundo, muita gente, já quis derrubar esse lixo, esses embargos infringentes. Não conseguiram, nem o código conseguiu. Quer dizer, nem a comissão, porque a comissão queria derrubar, mas parece que, nas audiências públicas, muita gente manifestou a vontade de que permanecesse, inclusive fosse ampliado o cabimento dos embargos infringentes. Como é que o código resolveu isso? Criando um incidente processual, que está aí nesse 942. Esse é um incidente de que, a princípio, como diz o CAPT, se aplica para a apelação. Então, está lá, se a apelação for não unânime, acontecerá a suspensão do processo, daquela deliberação, suspensão, melhor dizendo, daquele julgamento, para que sejam convocados mais membros para votar, suficiente para reverter o resultado. Isso é mais dois, se a apelação tem três, o voto é vencido, mais dois são chamados, a princípio. Quais são os problemas desse dispositivo? A princípio, ele amplia o que hoje existe em embargos infringentes, porque deixou de ser relevante saber se a sentença era de mérito ou não. Basta que seja julgamento de apelação ou plânico. E o julgamento não precisa reformar aquela decisão de mérito. Julgamento de apelação não unânime. É só isso que está no CAPT. Vejam que o parágrafo terceiro dá um tratamento diferente para esse incidente quando é caso de recisória e agravo de instrumento. Nesse caso, a gente precisa olhar um pouquinho mais. É preciso saber se a recisória foi julgada procedente, que nesse caso cabe se foi um procedente ou não. e o agravo de instrumento só se houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Então, nesses casos do parágrafo terceiro, há um requisito a mais, que é olhar para o que está sendo impugnado, lá em primeiro grau. No CAPT, não. Basta apelação. Já tem gente muito boa dizendo que interpretando sistematicamente, para a gente não dar um passo atrás, tem que valer também esse requisito para o CAPT, de modo que a sentença tem que ser de mérito e tem que haver reforma. Mas a lei não fala isso e é uma interpretação difícil de justificar a luz do texto do código. Bom, esse incidente é de ofício. Será que as partes podem afastar esse incidente de ofício pela convenção processual? É uma questão que eu não encontrei ninguém uma resposta, ninguém dizendo expressamente isso. Se as partes podem afastar o 942 do caso dela. Não, eu vou botar a causa obrigatória, primeiro, a sustentação em 40 minutos, qualquer petição vou botar isso, convencional que eu atrapalhe, e que não pode esse incidente aqui. Eu vou fazer isso em tudo. Mas é de ofício, isso é importante, porque o código, por um lado, amplia o cabimento e diz que vai acontecer sempre. Então, quer dizer, não é preciso que alguém se surja contra a decisão. Vai acontecer sempre. Acho que isso atrasa mais o processo. E o código não esclarece qual é o efeito devolutivo desse incidente. Ele está restrito só à divergência ou não? Acho que não. Acho que os que forem convocados vão poder rejulgar tudo. Não só no limite da divergência como era com o embargo como recurso. Mas isso não está claro aqui. E renova essa sustentação oral para quem participou do julgamento pela primeira vez. Chama as pessoas novas, novos membros e as partes vão ter direito à nova sustentação oral. Porque é exercício contraditório. Bom, só uma menção. O 945 tem deliberação colegiada eletrônica que incide nos casos em que não há sustentação oral. Hoje a gente já é uma realidade em vários tribunais, no Tribunal de Justiça aqui do Rio e de São Paulo. O Supremo faz isso em repercussão geral, deliberação eletrônica. E o 945 incorpora isso para o CPC, dizendo que se não houver sustentação oral, pode ser julgado eletronicamente, a menos que as partes digam que não querem. E podem dizer que não querem sem motivar, porque é um regime bom. É bom que as partes simplesmente possam não querer a deliberação eletrônica. É isso, gente, desculpa a correria, porque é claro. Esse resultado da apelação pode ser também a grave interno? A grave interno, acho que não. Acho que não. Acho que não. O Márcia, Marta, perdão. Não. Não vi ninguém comentando isso e acho que não. É, acho que não. Tá fora o 942. Pelo que eu vi, não sei se o Felipe ou o Beto discordam, mas pelo que eu vi, não. Tá fora. Tá certo? Obrigado, gente. Vou passar... Tentei me meter o tempo, porque eu sei que pode se falar demais. Mas fica chato por quem fala por último. Então, tem que me meter. Obrigado a todo mundo. Bom, sem delongas, agradeço aqui a exposição do Guilherme, agradeço como agradeço todo o empenho do Guilherme com o fórum, né? Tem sido muito grande. E passo imediatamente a palavra pro Dr. Humberto Dalla, agradecendo, já tinha agradecido na sua ausência, se fala agora na sua presença, né? Agradecendo a colaboração constante com a PGE. Já não é a primeira vez que o Dr. Humberto venha ao fórum. Então, sem delongas, passo aqui o microfone. Eu queria agradecer, pedir já desculpas pelo atraso, também por ter que sair um pouco apressado. Eu queria agradecer ao Poder do Estado, agradecer aos colegas, ao Socalo, ao Marco Antônio, e aos colegas que estiveram com a gente lá na UESP. O tema que me cabe é a figura dos precedentes. E eu vou me permitir fazer uma abordagem um pouquinho mais prática e uma abordagem sistemática. Porque eu tenho ouvido algumas pessoas dizer que o código traz um sistema de precedentes. Eu não acho que seja um sistema de precedentes. O código traz vários sistemas de procedentes sobrepostos. O código não trata de um universo de precedentes. O código trata de um multiverso de precedentes, para pegar por empréstimo aí uma expressão que os físicos, a física quântica tem usado muito. Se você fizer, e eu vou pedir a companhia de vocês nessa caminhada, se você fizer uma leitura comparada de pelo menos seis dispositivos do código, você vai encontrar que eles tratam e rotulam esses precedentes de maneira diversa. Então, dependendo da hipótese que você esteja examinando, tela de evidência, julgamento liminar de improcedência do pedido, dispensa do duplo grau obrigatório da jurisdição, dispensa da caução na execução provisória, os precedentes clássicos do 927, ou ainda o 932, que trata dos poderes monocráticos do relator, a gente já já vai percorrer com mais vagar cada uma dessas hipóteses, você observa que as figuras que estão contempladas em cada um desses artigos não são sempre as mesmas. Tem dispositivos que colocam dentro desse rótulo precedente a súmula vinculante do Supremo. Outros dispositivos dizem apenas súmulas do Supremo. em matéria constitucional, como se tudo aquilo que o Supremo eventualmente viesse a dizer numa súmula em matéria infracondicional fosse apenas dito de passagem, fosse apenas obterdicta e, portanto, não poderia entrar nesse tipo do precedente. Então, a minha primeira apoderação seria essa. Temos, de fato, um único sistema de precedentes no 927? Eu vou dizer que só é precedente aquilo que está no 927. E as outras hipóteses, eu não vou usar esse rótulo de precedente. Eu vou dizer que são decisões que têm que ser seguidas, mas não são precedentes. Ainda que eu opte por essa solução mais simplista, mais minimalista, eu vou enfrentar um problema. Porque o 927 é como se fosse a norma. E o 988 é como se fosse a sanção. Então, o 927 diz, os juízes e tribunais observarão. E o 988 vai dizer, se não observarem, cabe a reclamação. Só que se você fizer uma tabelinha, uma planilhazinha do Excel, se você colocar na coluna da esquerda, o 927, e na coluna da direita, o 988, você vai descobrir com um certo espanto que nem todas as hipóteses do 927 estão contempladas no 988. Isso para não falar das outras, do 311, do 332, do 496, do 521, do 932. Eu estou me referindo só ao 927. Então, o 927 vai dizer o seguinte, os juízes e tribunais observarão. 1. Decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade. Aí você vai dizer, bom, até aí nenhuma novidade, porque isso já está hoje previsto. Lá na ADIM, na ADC, na DPF. Subla vinculante. Continua não dizendo nenhuma novidade, porque a Constituição Federal e a 11.417 já dizem isso desde 2004 e desde 2006, respectivamente. Aí vem IRDR, IAC, recurso extraordinário e recurso especial repetitivo. Então, eventualmente, se eu tenho um recurso especial repetitivo julgado por uma turma ou por uma sessão do STJ, se ele entra no regime recurso repetitivo, o acórdão que sobrevém neste julgamento de rito repetitivo é um precedente. Se eu tenho um recurso especial singular, um recurso especial isolado, julgado pela corte especial do STJ, ele não é precedente. Se eu tenho um recurso extraordinário e repetitivo, julgado pela segunda turma do STJ, ele é um precedente. Se eu tenho um recurso extraordinário singular, julgado pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, por 11 a 0, o resultado final, 11 a 0, não é precedente. Isso me desperta alguns questionamentos. Primeiro, quem decide se o recurso vai ser julgado sob a forma singular ou sob a forma repetitiva é o próprio tribunal. Você não tem um direito subjetivo a ver o seu recurso julgado na forma repetitiva. Então, observe que apesar de todos os avanços do novo Código, como o Sokal falou, são inegáveis em vários aspectos, mas ainda aqui fica uma margem, talvez um pouco exagerada, de descristo na heredade dos tribunais. Fica uma margem ainda exagerada, porque o tribunal pode controlar esse determinado tema que nós vamos julgar só num especial singular. eu não vou transformar em recurso repetitivo. Não, mas existem outros 80 recursos com a mesma tese. Não, mas não tem nenhuma norma que me obrigue. Então fica uma discricionalidade. Aí você vai dizer, ah, mas isso não é novidade, porque o Supremo Tribunal Federal tem uma enorme discricionalidade para editar súmulas vinculantes ou não. Julgamento que reconhece a união entre pessoas do mesmo sexo. Resultado do julgamento, 11 a 0. teve súmula vinculante? Não. Talvez não fosse o caso de ter 11 a 0 um tema de enorme repercussão. Mas, de repente, o Supremo não quis criar uma aresta com o Parlamento porque sabia-se que essa matéria estava pautada no Congresso e, se viesse a ser pautada, certamente teria um desfecho contrário ao desfecho que foi dado pelo Supremo em razão da pressão da bancada evangélica, etc. Tudo bem. Abstraindo as questões políticas, não parece fazer muito sentido que um precedente cujo resultado final foi 11 a 0 não se torne uma súmula vinculante. Mas, ainda assim, optou-se por dar essa discricionalidade ao Supremo. Então, voltando para o 927, são os julgamentos repetitivos. Que são os julgamentos repetitivos do novo código? O 928 se encarrega de dar essa definição. Julgamento repetitivo? É. Letra A. RR repetitivo. Letra B. RESP repetitivo. Letra C. IRDR. Ué, e o IAC? Incidente em assunção de competência. IAC não é julgamento repetitivo? Não. Justamente o pressuposto de cabimento do IAC é que você não tenha uma repetição de processo sobre aquele tempo. O que tem levado alguns autores a dizer que o IAC tem uma natureza preventiva, você provoca o tribunal do IAC antes da repetição daquela tese, antes do tsunami de processos invadir a distribuição do Poder Judiciário. E quando essa invasão já aconteceu, você provoca a instauração do IRDR. É como se o IAC fosse preventivo e o IRDR fosse repressivo. Isso não vai acontecer em todos os casos. A gente está pensando aqui uma distinção um pouco mais superficial. Então, se eu tiver julgamento repetitivo, RE, RESP repetitivo IRDR ou IAC, lá pelo 927, eu também tenho um precedente. Se eu tiver enunciados de súmula do Supremo em matéria constitucional ou súmulas do STJ em matéria infraconstitucional, eu também tenho precedente. E, finalmente, 927, inciso V, se eu tiver orientações do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Despertou uma certa estranheza o porquê da escolha da palavra orientação. Por que o legislador não utilizou sumo? Por que ele não utilizou enunciado? Por que ele não utilizou verbete de jurisprudência predominante, como querem alguns autores? Porque ele falou orientação. Existe alguma diferença material, palpável, entre uma súmula e uma orientação? Nosso Tribunal aqui do Rio tem orientações? Não, tem súmulas. O STF tem orientações? Não, tem súmulas. Qual o Tribunal que você conhece que tem orientações? TST, tem um monte. Tem um monte. TST tem súmula também? Tem súmula também. O TST tem orientações e tem súmulas. Já ouvi alguém dizendo Não, a súmula significa aquela jurisprudência que foi sedimentada. A orientação poderia ser utilizada no caso das decisões alertas. Daquelas decisões que indicam que o Tribunal estaria prestes a mudar o seu entendimento. Entretanto, não é essa a leitura que se faz na doutrina trabalhista. Portanto, o TST limite, às vezes até aleatoriamente, orientações e súmulas. Então, a maioria das pessoas que eu tenho ouvido até agora têm dito que esse termo orientação do 927, inciso V, ele deveria ser interpretado em sentido lato. Orientação, enunciado, súmula. E aí, cada tribunal, se quiser, no seu regimento interno, vai estabelecendo ou não distinções entre esses termos. Olha, eu vou usar a súmula nesses casos aqui. Eu vou usar o enunciado naqueles casos ali. Eu vou usar a orientação lá nos outros casos. Me parece que seria um texto sempre. Não sei se você tem conversado recentemente com o Greco. Súmula é situado o censo. Alguém teve com o Greco recentemente, um colega nosso lá da Unverg, e ele estava um pouco irritado. E aí perguntaram o que aconteceu. Ele estava um pouco incomodado com essa... Houve um desconforto na doutrina, a gente pode dizer isso, com os enunciados da Infam, que foram editados recentemente. Houve um enorme desconforto. Alguns colegas escreveram sobre isso. Se vocês olharem lá no consultor jurídico, o professor Dierle Nunes, da Federal de Minas, escreveu, reclamou, falou que os enunciados eram, pelo menos a leitura que eu fiz do texto dele, é como se os enunciados fossem revanchistas. Eu tive recentemente com um juiz, que é presidente de uma grande associação de magistrados, e ele disse, não, é isso mesmo. Quem são esses professorezinhos para achar que podem fazer enunciado? Quem faz enunciado é tribunal. No máximo, você pode ter lá o seu entendimento. Então, não fizeram enunciado, agora nós vamos fazer os nossos. Então, assim, a coisa parece que ficou entrecheirada. Eu não sabia que a gente usar o termo enunciado lá no FPPC ia causar essa revolta tão grande. Se soubesse, eu tinha sugerido ao nosso amigo Fred, que a gente não usa o termo enunciado. Usa uma outra expressão. É orientação, né? Orientação para evitar esse... Eu estava todo dia palestrando com o professor Luiz Rodrigues Lambier, lá na Câmara do Ipanema, e ele estava dizendo isso. Olha, eu estou muito preocupado porque eu estou vendo se criar um clima de guerra, sem a menor necessidade. Ele dizia, eu já passei de uma certa idade, então, até um determinado momento da minha vida, eu era incendiário. Nessa atual fase da minha vida, já avô com o neto, eu sou bombeiro. Então, eu estou aqui me colocando à disposição para apagar esse incêndio antes que ele tome proporções maiores. Como eu não estou nessa quadra da vida, talvez eu me enquadre nos incendiários, eu estou muito ansioso para o próximo FPPC para ver o que vai acontecer. Se vai haver aí uma resposta nos anunciados da Infam, se não vai haver, enfim. Mas, enfim, voltando aqui ao nosso programa. Se você comparar o 927 com o 988, que é o dispositivo que trata da reclamação, ele faz assim, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das decisões do Tribunal, agora vem o que interessa, incisos 3º e 4º. Garantir a observância da decisão do Supremo Tribunal Federal e controle concentrado consta expressamente como precedente lá no 927. Inciso 4º. Garantir a observância de anunciados de súmula vinculante e precedentes proferidos em julgamentos repetitivos ou incidentes de assunção de competência. E as outras súmulas que não são vinculantes? Quer dizer, se o juiz de primeiro grau lê o 927, ele vai dizer bom, eu estou obrigado a seguir uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Mas se dá uma louca e ele resolve não seguir, não cabe reclamação. Cabe apelação? Cabe. Outro dia me perguntaram, cabe apelação e reclamação? Eu falei, eu acho que cabe. Se a decisão do juiz, por exemplo, desacolheu uma tese jurídica fundada em súmula convincente do Supremo, não cabe reclamação, mas cabe apelação. Se o juiz resolveu desobedecer, eu falo, não, isso é bobagem. Desobedecer súmula convincente é pra qualquer um. Eu quero ver desobedecer uma súmula vinculante. Se o juiz na sentença desobedece uma súmula vinculante, quer me parecer que cabem os dois instrumentos. Cabe apelação pro tribunal e cabe a reclamação diretamente ao órgão que teve a sua autoridade questionada, ou seja, o Supremo Tribunal Federal. Acho que isso vai dar problema. Não duvido que em algum momento vai surgir uma jurisprudência defensiva dizendo assim, não, peraí, primeiro você tem que esgotar as instâncias. Imagina o Supremo Tribunal Federal, de uma hora pra outra, eles já estão reclamando do fim do juízo de admissibilidade no RR. Imagina o Supremo, de uma hora pra outra, ser invadido por reclamações de qualquer juiz de jeque de qualquer comarca do interior que profeira a ordem. Isso vai direto pro Supremo. Eu vi até uma situação absurda nesse tema, que é o fato de julgar, prejudicar a reclamação todo o trânsito julgado. o Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, se você chegar à conclusão de que tem que fazer só a reclamação, pode ter esse risco de discurso defensivo também. ou que é pior, né? Entra uma reclamação lá e fala, não, isso aqui não é urgente, espera. Espera, 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 até que sobreveia o trânsito julgado. Perdeu o objeto. Perdeu o objeto. O Supremo não tem condição de dar conta da quantidade de processo que já tem, tirar o que vai ser acrescido. O que o pessoal da terceira vice me fala aqui, aqui hoje, de cada 10 REs interpostos, aqui no TJ, a terceira vice barra 9, né? Dos 9 que são barrados, mais ou menos 5, 6 agravam. Os outros não agravam. Então, mal ou bem, esse filtro aqui trava 30, 40% dos recursos. De uma hora pra outra vai subir tudo. Então, todo o RE de TJ, TRF, turma recursal, vai subir direto. Você teve lá, não tem nem espaço físico. Vai ter que construir um outro anexo. Vamos esperar pra dar conta disso. Mas, enfim, voltando. Então, o primeiro ponto que me chama atenção é que não há uma correlação exata entre 927 e 988. O que me parece que, na prática, vai nos levar a essa situação. Em determinadas hipóteses, eu posso ingressar com o recurso e com a reclamação. Em outras hipóteses, eu só posso ingressar com o recurso. E parece que aí o código quis, por querer ou sem querer, não sei, ele quis dar uma limitada nessas hipóteses que vão ser já a reclamação. Tenho visto também, eu confesso que a primeira vez que eu li o 927, eu não me atentei pra isso. Aí, depois, a gente começa a conversar, a gente começa a palestrar, a gente começa a ouvir. E como a gente aprende, né, em palestra? Porque você vai vendo todo mundo. Cada um, às vezes, o cara fala uma coisa que eu não tinha pensado nisso. Uma vez eu estava aparecendo, aí alguém falou assim, não, mas olha só, o 927 não diz que os juízes e tribunais obedecerão. Ele não diz que os juízes e tribunais seguirão. Ele diz que os juízes e tribunais observarão. Qual a natureza jurídica de observar? Olha, assim, de rabo de oi, falando... Então, já vi, gente boa, o seguinte, olha, observar significa o seguinte, eu não posso deixar de referir na minha decisão que existe um precedente. Olha, tem uma súmula do Supremo dizendo XYZ. Tem uma decisão do STJ no RESP repetitivo dizendo ABC. Nós tivemos uma, esses dias, eu e o professor Paulo Sérgio tivemos uma péssima ideia. Nós resolvemos fazer um grupo de pesquisa para examinar quais os R.E.s com repercussão geral no Supremo e os RESPs repetitivos no STJ que seriam afetados pelo novo CPC. Só R.E.s com repercussão geral, nós achamos 113. A gente já viu que era uma má ideia, porque já que você achou, quem procura a ASCRA, que a gente achou, vai ter que ver um por um. E resto repetitivo e perdi a conta. Então, a gente fez um grupo, então tem um pedaço do grupo vendo súmulas STJ e STF, um pedaço vendo RE e um pedaço do grupo vendo... E no final a ideia é fazer um código indexado. A gente já indexou o FPPC e a INFAM e agora a gente quer indexar esses outros julgamentos. Se a gente conseguir chegar ao final, depois eu mando a versão para os colegas apreciarem e criticarem. Mas o 927 fala em observar. E se você reparar bem, volta lá no 988, ele usa de novo o observar. O 927 vai dizer que os juízes e tribunais observarão. O 988 vai dizer que cabe reclamação para garantir a observância da decisão do Supremo. Cabe reclamação para garantir, de novo, a observância de enunciados de súmula vinculantes e precedentes proferidos. Então, que diabo é esse negócio de observar? Observar é seguir ou observar é simplesmente não se omitir? Cumprir o dever de referir aquela decisão no seu julgado. Quer me parecer que esse observar aqui é igual a seguir. Esse observar aqui está no sentido de vinculação. Me parece que todo o sistema do código foi construído em cima dessa ideia. Observar é seguir. Mas não se surpreendam se com a vigência do código nós encontrarmos no estrado rebelde dizendo não, observar não é seguir, observar é tão somente referir. Observa também que o 927, ele é destinado aos membros do Poder Judiciário. E já ouvi algumas discussões interessantes sobre isso. O 927 diz, os juízes e os tribunais observarão. A administração pública poderia, por exemplo, baixar uma orientação em sentido contrário? O que é que fala lá na Constituição Federal? Só com relação à súmula vinculante. O 103, parágrafo 2º diz, os órgãos do Poder Judiciário e a administração pública. Então, se você, assim, vou fazer uma interpretação literal. Com relação à súmula vinculante, a administração pública não pode baixar, enunciado, resolução, portaria, quer que seja, contra uma súmula vinculante. Mas poderia baixar uma resolução contra uma decisão em resto repetitivo do STJ? Se eu fizer uma interpretação literal do 927, pode. Mas não faz sentido, realmente. Uma visão sistemática, até neológica, não faz realmente sentido. Agora, vamos pegar essa discussão daqui, vamos tirar da administração pública e vamos levar para um outro terreno. Se eu opto por uma arbitragem, o árbitro, ao proferir a sentença arbitral, está obrigado a seguir os precedentes do Poder Judiciário? Me parece que não. Então, agora, deixa eu voltar e te provocar com relação à primeira pergunta de novo. Se eu sou a administração pública e, agora, pela 13.129, eu tenho uma autorização legal expressa para participar de arbitragem, ao optar pela arbitragem, eu não estou criando uma hipótese de me subtrair, de me excluir da incidência de um precedente, porque se o ato não está obrigado a seguir o precedente, mas o juiz está, eu posso fazer uma opção política, uma opção discricionária, por seguir por uma arbitragem. Seguindo pela arbitragem, eu excluo do precedente. A menos que você vá criar uma teoria segundo a qual a administração pública na arbitragem está vinculada aos precedentes judiciais e o particular na arbitragem não está. Você vai ter alguma dificuldade para fundamentar isso, mas eu acho que com algum esforço dá para fazer. Isso para não seguir adiante e fazer perguntas do tipo se a sentença arbitral está sujeita ao duplo grau obrigatório. Tem anunciado do FPPC dizendo que não, que não está. Pelo que eu me lembro, não tem anunciado da infância com essa matéria. E aí você poderia refazer a mesma pergunta se a administração faz uma opção, se o governador ou o prefeito faz uma opção de levar uma determinada matéria à arbitragem, ele está se excluindo do duplo grau obrigatório. Porque realmente não me parece fazer sentido pegar uma sentença de um árbitro que não precisa ser homologada pelo poder judiciário e submeter esta sentença arbitral ao duplo grau obrigatório. Já ouvi gente dizendo o seguinte, mas isso poderia fazer parte do pacto arbitral. Eu poderia, no contrato em que eu insino uma cláusula de arbitragem que envolve o estado do Rio de Janeiro e a empresa X, nessa cláusula compromissória de arbitragem eu poderia dizer, qualquer que seja a sentença arbitral, para que amanhã eu não corra o risco de tomar uma anulação na cabeça de um tribunal, e a sentença arbitral seria suspensiva do duplo grau obrigatório de jurisdição. Confesso que eu não tenho posição sobre isso, não amadureci o tema ainda. Como eu estou na frente de vários procuradores, vocês... Em algum momento essa pedra vai, esse calo vai apertar no seu sapato. Em algum momento isso vai acontecer. É uma questão que a gente vai ter que amadurecer. E por fim, quando eu pergunto isso as pessoas se espantam, mas eu pergunto, as partes estão obrigadas a seguir os precedentes judiciais? A gente volta ao ponto. O 927 diz os juízes e os tribunais. Eu posso fazer uma convenção pré-processual no sentido de ignorar o precedente judicial? Pesado, né? A mesma galera aqui. Felipe, você que agora ficou até com uma... Vamos, vamos, vamos. Eu poderia, por uma convenção processual... Tá bom, a convenção está... Eu sabia que você ia levantar. Não, não, vai que eu vou falar de outra coisa depois. Eu vou mudar isso. Porque a questão do precedente é o critério de julgamento. O critério de julgamento aí me parece que você fica fora do limite dos negócios judiciais processuais. Eu enxergo isso como uma regra de julgamento, portanto... Não, também acho que seria bem forçado. Mas se a gente botasse um pouquinho mais de pimenta nesse molho, né? Eu poderia, por um acordo... Me avisa do tempo, tá? Eu poderia... Se eu senti um chute aqui embaixo, alguma coisa, eu não sei o que... As partes poderiam, por acordo, por conciliação ou por mediação, superar um precedente judicial? Aí já começa a ficar mais... Já se admite que você possa fazer um acordo após o trânsito em julgado, né? Falando nisso... Se as partes poderiam, por meio de uma conciliação ou de uma mediação, ainda que sabedoras da existência de um precedente, né? Aí você poderia dizer, mas por que que alguém vai abrir mão, vai denunciar? Por que que o autor, sabendo que há um precedente favorável a ele, abriria a mão do precedente? Porque pode ser que ele seja autor nesse processo mais real em outro. Eu posso ter polos invertidos, eu posso ter uma ação e uma reconvenção. Então, tô colocando... tô jogando a questão em pés aqui. Então, acho que, como vários autores vêm chamando a atenção, né? A professora Teresa Vambia tem um texto excelente sobre isso, naquele livrinho dela, Direito Jurisprudencial, a gente vai precisar amadurecer o nosso sistema de precedentes, né? Aqueles chamados precedentes à brasileira é algo que a gente vai precisar ainda amadurecer. Queria chamar a atenção também pra questão da modulação, né? Aliás, antes da modulação, a questão da alteração da tese jurídica, né? O artigo 927, depois dele elencar o que é precedente, no parágrafo 2º ele vai dizer A alteração da tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou julgamento repetitivo poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas ou órgãos e entidades, no caso do Zamit e Cury, que possam contribuir para a rediscussão da tese. Me parece que não só aqui é uma hipótese, é uma possibilidade, como deveria isso construir, na verdade, um dever. E há um capítulo muito interessante na obra, que na verdade me parece hoje que é a obra de referência sobre o tema, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Se você pegar o compêndio de segurança jurídica do Humberto Águila, né? Ele dedica um capítulo à questão da segurança jurídica nas decisões judiciais, a segurança jurídica na jurisprudência. E ele fala especificamente dessa virada da jurisprudência, né? Tivemos vários colegas escrevendo sobre isso lá na UERJ, o Márcio Farias escreveu sobre isso, acho que o Zé Aurélio tá escrevendo alguma coisa sobre isso também, o Zé vai defender, deve defender a tese dele aí em breve. É uma questão que também precisa ser amadurecida, né? Nós precisamos criar uma hipótese que viabilize, que concretize essa mudança. Quer dizer, o tribunal tem, o ministro Barroso tem falado isso já em algumas ocasiões, o tribunal tem que criar uma forma de avisar as pessoas, olha, nós estamos pensando em mudar esse entendimento que foi cristalizado. Não é só mudar, né? Não adianta também só mudar e modular. Você tem que avisar antes e depois, muito provavelmente, você tem que modular aqueles efeitos para reduzir ao mínimo os impactos daquela mudança de entendimento na comunidade jurídica, ou reduzir ao mínimo possível os efeitos colaterais daquela modificação. E, por fim, já me encaminhando aqui para o final, a questão da modulação. A modulação, ela não é uma novidade, a gente já conhece ela lá da lei que rege as ações de controle abstrato da constitucionalidade. O que a gente vai encontrar aqui no novo CPC é um alargamento das hipóteses de modulação. Ou seja, pelo 927, parágrafo 3º, não só o Supremo Tribunal Federal, nos casos de controle abstrato da constitucionalidade, vai poder fazer essa modulação. Então, o parágrafo 3º vai dizer, na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver a modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Então, acho que a gente tem duas maneiras de interpretar esse parágrafo 3º. Primeiro, fazendo uma interpretação mais literal. Você poderia dizer, olha, a modulação é, no Instituto hoje, restrito a algumas impostas do Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que, para manter, pelo menos nesse momento, a segurança jurídica, para evitar surpresa, a gente tem que fazer uma interpretação literal do parágrafo 3º. Esta interpretação literal do parágrafo 3º levaria à seguinte conclusão. Quem é que pode, no novo CPC, fazer modulação? Um, Supremo Tribunal Federal, em qualquer hipótese. O dispositivo não exclui nenhuma delas. Então, o Supremo pode fazer isso em controle abstrato, o Supremo pode fazer isso em ação originária, o Supremo pode fazer isso em recurso extraordinário. Os Tribunais Superiores idem, porque o dispositivo não restringe os Tribunais Superiores. Então, STF, STJ, TSE, e isso vai dar muita confusão em ano de eleição, TST e STM podem modular quando quiserem em qualquer tipo de ação. TJ e TRF, só quando for julgamento repetitivo, a parte final do parágrafo 3º. A única imposta de julgamento repetitivo no TJ e no TRF é exatamente o IRDR. Então, TJ não pode modular em IAC, TJ não pode modular em ação recisória, TJ não pode modular em julgamento de apelação, agravo. Então, se eu fizer uma interpretação literal do parágrafo 3º, eu chego a essa conclusão. Se eu fizer uma interpretação sistemática do parágrafo 3º, se eu conferir um grau maior de inscricionalidade aos Tribunais, eu poderia dizer, portanto, eu poderia dizer o seguinte. Olha, em princípio, o Tribunal não pode modular. Entretanto, eu poderia ingressar com embargo de declaração e utilizar esse embargo de declaração para provocar o Tribunal acerca da questão da modulação. E aí eu poderia justificar isso dentro do princípio da razoabilidade, dentro do princípio da efetividade, dentro do princípio do acesso à justiça. Eu poderia justificar isso dentro de toda uma principiologia que está, além de prevista na Constituição Federal, expressamente referida nos artigos 1º a 12 do novo CPC. Já ouvi as duas posições. Eu confesso que, pelo menos nesse momento, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais formalista. a gente tem que ser um pouco mais seguro, porque a gente está passando por um momento de transição. Então, eu optaria por uma interpretação literal do parágrafo 3º. Só os tribunais superiores podem fazer e o TJ só pode fazer no IRDR. Juiz de primeiro grau e nem pensar. Modulação temporal é algo que seria restrito para essas hipóteses. Então, meus amigos, essas eram algumas das minhas preocupações. Ultimamente, eu tenho tido muita insônia. E aí, enquanto eu fico fritando o ovo na cama de um lado para o outro, essas coisas ficam assaltando aí a minha mente. Eu queria agradecer enormemente a vocês pelo convite, pela paciência. Eu ainda fico um pouco mais, daqui a pouco vou ter que sair, mas fico à disposição aí para responder eventuais perguntas. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Muito obrigada. Muito obrigado. 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 Eu gostaria de dizer que é um enorme prazer voltar aqui ao auditório da PGE para conversar sobre um tema, um dos mais relevantes, um dos mais importantes. Eu gostaria de agradecer à PGE e agradecer ao nome dos colegas aqui presentes E também o professor Marco Antônio Que foi quem fez o convite Para participar desse seminário E que é uma pessoa Não só brilhante, mas que É realmente um pensador do direito Gostaria também de cumprimentar O querido amigo Beto Dalla Que é realmente um prazer Encontrá-lo, a gente acaba só se vendo Pois é A última época A gente tenta marcar alguma coisa Nunca consegue, só se encontra em palestra E gostaria também de saudar Alguns ex-alunos da faculdade aqui Que eu vejo, é um prazer enorme Pessoal da FRJ aqui A minha proposta aqui É uma proposta muito pretenciosa Que é falar sobre os recursos No novo código Então eu optei por fazer uma coisa Talvez um pouco mais superficial Para a gente tentar fechar um pouco mais do tempo Então A primeira coisa que eu queria destacar é o seguinte Nós tivemos Um deslocamento da matéria Dentro do novo código No código 73 Os recursos se encontravam no meio do código Dentro da parte do processo de conhecimento No novo código O novo código já tem duas partes A parte geral Que corresponde à nossa teoria geral do processo E a parte especial E o novo código coloca No terceiro livro Que é o antepenúltimo livro Da parte especial Ou seja O recurso foi para o final do código Eu acho isso uma coisa muito importante Por que? Porque você estudar recurso No meio do processo Você colocar recurso no meio do processo Você faz com que as pessoas estudem recurso Recurso no meio do curso de direito Então eu dava aula de recurso na FRJ Eu falava, por exemplo Olha A apelação não tem efeito suspensivo Por quê? Porque com isso permite a execução provisória Aí o aluno perguntava Professor, o que é a execução provisória? Eu falava Calma Você vai ver no semestre que vem O aluno Eu dizia para o aluno assim Olha A sentença A apelação não tem efeito suspensivo Mas o relator pode definir efeito suspensivo Através de um provimento de natureza cautelar Aí o aluno perguntava O que é um provimento de natureza cautelar? Eu falava Calma Você vai ver isso no semestre que vem Então É absolutamente inlógico Você colocar recurso no meio do código Se você pegar a maioria dos códigos do mundo Toda vez que eu vou pesquisar um código de um outro país E vou procurar recurso Eu vou para o final do código Que é normalmente onde está o recurso na maioria dos códigos E o nosso novo CPC fez isso Isso é uma coisa positiva Colocou na parte geral E nós temos o livro de processo de conhecimento Depois o processo de execução E aí sim os recursos A gente primeiro aprende Como tocar o processo Depois aprende como recorrer Pode ir Obrigado O que eu queria falar genericamente A respeito desse capítulo dos recursos Primeiro Nós tivemos poucas modificações Em relação ao CPC de 1973 Muito se falou a respeito dos recursos Durante o processo de elaboração do anteprojeto E durante a tramitação no Congresso E quando nós vimos o resultado disso Pelo menos eu Fiquei um pouco Com um sentimento um pouco de frustração Eu acho que a gente poderia ter avançado mais Em matéria de recursos Então só para citar um exemplo Praticamente toda a doutrina que escreve sobre recursos Fala dos princípios recursosais O professor Nelson Nery Jr. tem um livro clássico Sobre os princípios dos recursos Então a gente poderia ter positivado alguns princípios Como foi feito no início do código Os 12 primeiros artigos do código São, eu já contei São 27 artigos, princípios Que tem os 12 primeiros artigos do código Por que a gente não consagrou alguns princípios recursosais? E outras coisas que eu acho que poderíamos ter aprimorado Poderíamos ter avançado mais Eu sempre fui um defensor De que a apelação não poderia ter efeito suspensivo ao plégeis Eu achei uma regressão A gente não ter conseguido avançar nesse assunto Então, enfim Eu considero que foram poucas as alterações De conteúdo Que foram colocadas dentro do sistema recursal Que sempre foi o alvo das maiores críticas Toda vez que você falava em reforma do judiciário De reforma do CPC Você falava Não, tem que mudar o sistema de recurso Tem que mudar o sistema de recurso E se você analisar os artigos Você vai ver que muito do que está hoje no novo código Já constava do código 73 Outra coisa importante Foram incorporadas posições jurisprudenciais E doutrinárias sobre os temas mais sensíveis O legislador, no novo código Procurou desatar nós Então pegou pontos Que eram pontos sensíveis Que davam problema no código 73 E procurou desatar esses nós Incorporando principalmente a jurisprudência do STJ Não apenas do STJ Mas principalmente do STJ Claro, muito graças à influência do ministro Fux E, por fim Houve, sem dúvida alguma Uma melhora na organização e na redação dos dispositivos O código todo foi assim Mesmo quando o código repete O código novo repete o código 73 Você percebe claramente que houve uma melhor organização Uma melhor estruturação E, obviamente, uma melhor redação Uma redação mais técnica Uma redação mais abrangente Então esses são os pontos que eu considero mais relevantes Em noções gerais a respeito dos recursos E aí o que acontece É porque essa palestra Eu já tinha essa palestra É uma palestra em que eu falava dos recursos Teoria geral e recursos em espécie Mas eu vou falar aqui só da parte de teoria geral O que eu queria destacar Que eu considero importante Em matéria de teoria geral dos recursos Que sofreu algumas modificações mais sensíveis A gente começa aqui no artigo 995 O artigo 995 estabelece que os recursos não têm efeito suspensivo Salvo nos casos de previsão legal Ou decisão judicial do relator Através do provimento cautelar Então nós não temos uma mudança significativa Mas nós não temos isso hoje Um artigo análogo a esse no código Isso é uma conclusão do sistema do código 73 No código de 2015 Nós temos um dispositivo expressamente dizendo isso Então a regra é não ter efeito suspensivo A não ser quando a lei ou o relator o defere Então fica estabelecido que a atribuição Do efeito suspensivo é uma atribuição do relator E isso deve ser feito com base Num juízo de cautelaridade Ou seja, através do binômio Fúng, Boni, Ouro e Periprimório Outra coisa que eu queria destacar O artigo 997 fala do recurso adesivo Isso é uma pena Todo mundo critica o nome recurso adesivo Eu não conheço um livro importante Sobre recursos que não diga que o nome recurso adesivo está errado Por quê? Porque no direito civil aderir significa concordar Significa você se juntar E o recurso adesivo não é isso Nós já temos experiência do direito português Do direito francês e de outros direitos Que falam em recurso subordinado Eu sou até mais radical Eu preferia uma nomenclatura recurso contraposto Porque aí era autoexplicativo Mas eu aceitaria tranquilamente recurso subordinado Eu não entendo por que mantiveram recurso adesivo Então é uma pena que se manteve esse nome Quando a comissão estava elaborando o anteprojeto Teve uma audiência pública aqui no Tribunal de Justiça E eu fiz uma sugestão Para criar um verdadeiro recurso adesivo O que seria um verdadeiro recurso adesivo? Imagine a seguinte situação Eu entro com uma ação contra uma determinada pessoa E eu peço a realização da perícia E o réu também se interessa na realização dessa perícia E aí o juiz vai e interfere essa perícia Eu vou e entro com agravo O réu vai ter que contra-razoar Mas ao contra-razoar Ele vai ter que dizer Olha, eu também quero essa perícia Aliás, no sistema do CPC de 73 Se o réu quiser essa perícia Ele vai ter que contra-razoar e agravar Porque se ele só contra-razoar Dizendo que quer a perícia Mas não agravar Se o agravante desistir do recurso Acabou a perícia Então você crê uma situação absurda Porque a pessoa tem que contra-razoar E agravar O que seria um verdadeiro recurso adesivo? Seria a possibilidade de você dizer o seguinte Olha, estou aderindo ao recurso do agravante E agora eu também sou agravante Se ele desistir do recurso Eu posso continuar com ele Mas, infelizmente ou infelizmente Isso não foi aceito pela comissão Mas a sistemática do recurso adesivo Foi mantida Inclusive esse infeliz nome Recurso adesivo Desistência do recurso O artigo 998 do CPC Mantém a regra que permite a desistência recursal Mas afirma que tal desistência Não obsta o julgamento em bloco Seja da repercussão geral Ou do recurso excepcional repetitivo Então, o que acontece? Os senhores devem lembrar Nós tivemos um problema grave Há algum tempo atrás Nós tínhamos um recurso especial Que estava afetado para julgamento repetitivo E aí o recorrente Quando viu que aquele recurso tinha sido afetado Resolveu desistir do recurso E o STJ foi e negou a desistência Diz que você não pode desistir Porque esse recurso agora está afetado para repetitivo Isso é um absurdo Até porque a desistência é um ato unilateral Não depende da aceitação do judiciário Para... é um ato dispositivo Não depende da aceitação do judiciário Então o judiciário não poderia indeferir um ato dispositivo E aí o que a comissão elaborou? A comissão elaborou a seguinte saída Você pode desistir Mas aí o tema que foi afetado para julgamento Em bloco Julgamento por amostragem Vai ser efetivado Ainda que você faça a sua desistência E aí nós vamos ter uma situação muito peculiar Nós vamos passar a ter um julgamento abstrato Que não é de controle de constitucionalidade Nós vamos... Aliás, eu até coloco aqui para a mesa Qual a natureza jurídica desse julgamento? Se é um julgamento administrativo ou judicial? Eu tenho defendido que se trata de um julgamento judicial Mas sem dúvida nenhuma você passa a ter um julgamento abstrato Ou seja, sem problema... Bom português... Sem uma causa vinculada àquele tema Tá certo? Então é uma solução bastante delicada Uma situação que inova E que nós temos que mudar Nossa percepção Porque a partir do momento que nós tenhamos Um julgamento em bloco Sem processo Nós vamos passar a ter um sistema em tese Abstrato Pelo menos para esse tipo de julgamento E aí nós vamos ter que trabalhar com parâmetros abstratos Tá certo? Deixa eu só... Pode só voltar uma coisa aqui que eu queria explicar O que que acontece? Quando nós falamos Aqui eu vou fazer um parêntese Parêntese mesmo Vou cortar um pouco aqui o meu raciocínio Quando a gente fala de recursos para o STJ e para o STF Nós temos quatro tipos de recursos para o STJ e para o STF Recurso ordinário constitucional Recurso especial e recurso extraordinário Agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário E embargos infringentes Embargos de divergência, desculpe São os quatro recursos que estão no nosso código Seja o de 73, seja o código de 2015 O que que acontece? Nós temos o recurso ordinário constitucional Certo? Que tem duas hipóteses de cabimento Uma para o STJ e outra para o STF Nós temos o agravo Que tem duas hipóteses de cabimento Um para o STJ e outro para o STF Nós temos o embargos de divergência Que tem duas hipóteses de cabimento Um para o STJ e outro para o STF E nós temos o recurso especial e recurso extraordinário O que que eu venho sustentando já há bastante tempo? Na verdade nós temos um único recurso Que eu, seguindo a doutrina, chamo de recurso excepcional Que se subdivide em duas hipóteses de cabimento Recurso excepcional para o STJ Que se chama recurso especial E recurso excepcional para o STF Que se chama recurso extraordinário Mas, na verdade, nós temos um único recurso E isso é muito importante A gente aprende que no direito o nome é muito importante Então, é muito importante a gente saber Que se trata de um único recurso É a mesma coisa para guardar as dividas de proporções Quando a gente fala do agravo de primeira instância Nós temos o agravo de primeira instância Que tem duas formas de interposição A forma de instrumento é a forma retida Mas é um único recurso Que tem duas formas de interposição Por quê? Por que que isso é importante? Porque, por exemplo, o relator Ele pode converter o agravo de instrumento E o agravo retido De ofício Se você sustentar Que o agravo de instrumento e o agravo retido São recursos diferentes O relator estaria entrando com o recurso Porque ele não existia Então, a conversão do agravo de instrumento Em agravo retido É uma conversão procedimental E não estrutural Você não está mudando o recurso Você está mudando a forma de sua tramitação Por que que eu estou chamando a atenção nisso? Porque o código Ele cria a possibilidade da conversão Do recurso especial em recurso extraordinário E a possibilidade de conversão Do recurso extraordinário em recurso especial E aí, se você não entender Que o recurso especial O recurso extraordinário Na verdade, são o mesmo recurso Com duas hipóteses de cabimento Isso fica muito complicado Eu vou até avançar um pouquinho nesse tema Para destacar uma coisa Que eu venho discutindo com alguns colegas O código diz Se eu entro com o recurso extraordinário E nele está ventilada a matéria de lei federal Eu posso converter o recurso extraordinário Em recurso especial E mandar baixar para a STJ a julgar Se eu tenho um recurso especial Que trata de matéria constitucional Eu posso converter esse recurso especial Um recurso extraordinário E mandar para a STF para ele julgar Agora imagine a seguinte situação Eu tenho um recurso extraordinário no STF E ele trata simultaneamente De questão constitucional e questão federal Como é que eu faço? Dois amigos meus me disseram o seguinte Não, Felipe, se você tem um recurso extraordinário Que trata simultaneamente De questão federal e de questão constitucional Você cria um filhote O recurso extraordinário Uma parte do recurso extraordinário Fica no STF E outra parte vira especial E desce para a STJ Eu digo não Por quê? Porque nós temos um único recurso A questão aqui de delimitação De competência recursal O que eu venho sustentando? Se você tiver um recurso extraordinário Tratando de questão constitucional E de questão federal O que o STF deve fazer? E aí por analogia A sistemática de interposição simultânea Do recurso especial com o recurso extraordinário Ele deve primeiro fazer um juízo De prejudicialidade Entre a questão federal E a questão constitucional Tratada naquele recurso Se não houver prejudicialidade Ele tem que baixar o recurso inteiro Para o STJ E aí o STJ vai julgar um recurso extraordinário O STJ vai julgar um recurso extraordinário Outra hipótese Eu tenho recurso especial E esse recurso especial Trata de questão constitucional E questão federal Certo? O que que acontece no STJ? O STJ faria o juízo de prejudicialidade Entre as questões Se entender Que não há prejudicialidade Julga matéria federal E aí afeta aquele tema constitucional Para o STF E aí vai caber Recurso extraordinário De uma decisão proferida Num recurso especial Abrangendo matéria constitucional Dentro da limitação das competências Por que que isso é importante? Porque nós temos na verdade Um único recurso O recurso excepcional Ou um nome que vocês quiserem dar Eu chamo de recurso excepcional E esse recurso excepcional Tem duas hipóteses de cabimento Uma pro STJ E outra pro STF No STJ se chama recurso especial E no STF é recurso extraordinário Por isso que eu coloquei isso aqui Desistência Não, ok Pode avançar Irrecorribilidade dos despachos Aqui Mais uma vez O legislador perdeu uma oportunidade De se aprofundar Numa questão Bastante complicada Existem despachos Postergatórios Existem despachos Que causam prejuízo Existem despachos Tumultuários E existe doutrina Que diz Contra esses despachos Cabe Que causam prejuízo Desenvolvido Um número de Depachos Que causam prejuízo Não, é fora de Ações advogados, a sociedade de advogados e a advocacia pública, a defensoria pública e o Ministério Público, são intimados da decisão inclusive quando a decisão for proferida em audiência. Então eu queria ressaltar, já existe jurisprudência, dizendo que para essas entidades todas aqui o prazo, quando a defensoria pública está na audiência e é intimada na audiência isso supriria intimação pessoal e aí o prazo começaria a contar da audiência. Então já existe uma construção em cima disso e isso agora está positivado no artigo 1.003 O mesmo artigo consagrou ainda o prazo recursal único então a partir da vigência do novo código nós teremos um prazo recursal único, 15 dias. Então todos os recursos se submeterão ao prazo de 15 dias, exceto os embargos de declaração que continuarão com o prazo de 5 dias. Outra coisa que também o artigo 1.003 definiu foi a data da postagem como marco temporal do recurso enviado por carta então a partir do momento em que você resolve postar o recurso a postagem no correio vai funcionar como elemento definidor da tempestividade desse recurso como a doutrina já entendia o Alexandre Câmara defendia isso há muito tempo e por fim, positivou o dever do recorrente demonstrar a ocorrência do feriado local então agora quando você tiver a prorrogação de um prazo por conta de um feriado local, você vai ter que demonstrar isso no recurso alguns autores consideraram isso aqui um retrocesso por que vários dispositivos do novo código são contra a jurisprudência defensiva e aí você teria um exemplo que é apontado como jurisprudência defensiva que estaria incorporado ao código na verdade eu entendo o seguinte jurisprudência defensiva é quando o tribunal evita de julgar o mérito com base em filigranas que não estão previstas na lei a partir do momento que você positivou deixa de ser jurisprudência defensiva é da regra do jogo você pode até dizer poxa, mas isso é um formalismo você pode até criticar mas eu não vejo como alguns autores já começam a falar que isso seria inconstitucional por que proibição de retrocesso não, estabeleceu-se um requisito na lei bom se o requisito é bom ou ruim isso é uma opção do legislador que me parece não está sujeito ao controle de constitucionalidade pelo menos na minha ótica é uma consagração da jurisprudência defensiva? não porque na verdade se estabeleceu um requisito e o legislador pode fazer isso então eu não vejo inconstitucionalidade nesse item aqui você acha que o 932 lá no bairro comum não se aplica nesse caso porque a lei falou no ato de imposição ou você acha que eu acho que dá para só um par não, claro dá para aplicar e é complicador a mais porque como o código que falou só foi um dia útil o prazo não vai ser só o caso onde eu vou pegar uma rama não vai ser só o caso de vencimento ser do feriado qualquer feriado vai repercutir sobre a interrupção do recurso já que ele só flui durante os dias úteis vai complicar a nossa vida eu acabei de ter uma graça no STJ não aproveito que ficou fechado o fórum do 20 de dezembro sem contar o feriado nacional móvel né que também acaba aplicando isso para o feriado nacional móvel quando joga para um lado quando dá famosos feriado e tudo mais não, a preenata é que você tem que jogar mas para o carnaval e semana santa não participa de ah, não provou que é a graça não, e assim não provar direto local para quem? o não local porque a regra não fala né a gente só tem as sustentas defensivas nos momentos periores mas a regra não fala para quem? é, a regra agora é genérica seria provável para todos inclusive isso aí não entraria em feriado estadual, por exemplo isso não contrariaria o Jura Norte Cúria porque eu vou provar para o juiz que tem a lei dizendo que é feriado ou eu vou provar do judiciário que tem o ato do próprio tribunal usando o contém de expedientes mas o código fala e o código atual já fala que a prova do direito local o juiz pode intimar a parte para fazer eu acho e a jurisprudência deveria ter seguido isso que esses casos de prova do feriado para a repercussão do prazo dependiam de intimação não seria um GV genérico teria que intimar para provar por conta desse dispositivo que já fala do direito local se o juiz intimar a parte tem de provar tem que colocar uma dúvida tem que colocar uma dúvida pode-se fazer uma interpretação dessa que essa prova ficaria incondicionada ao que o tribunal exigiu mas eu não vejo como dizer declarar isso incondicional ah, eu acho que dá para a gente catar, né? acho que a gente tem que fazer o esforço eu estou dando óleo no seu coração como é o conceito de feriado local? porque se o processo está correndo em Petrópolis e é um agravo para o tribunal Petrópolis é feriado local agora se é feriado estadual e é para Brasília pode ser alguma coisa agora se é o próprio tribunal aqui eu não vou provar ele que tem que certificar tempestividade eu não vou provar para ele o ele não é local o conceito de local você coloca normalmente você está falando de outro que não é o do próprio foro o local o local para nem o principal até o partilho você tem que provar direito local de um principal de um local de estado você sai com uma prorrogação do conto de feriado então você teria que ter você fechou se você comprou o gosto do braço você não tem que provar o dia útil eu vou ter que provar o dia útil eu vou ter que provar tudo qualquer feriado no meio do caminho você não vai se inscrever na aviação você também não vai provar mas é isso no fundo toda atenção que eu faço tem uma tempestividade o que eu digo no dia tal aconteceu isso mas deveria valer a lealdade do advogado o que? porque ele não vai o tribunal não deveria desconfiar o tribunal não deveria desconfiar do que a gente fala a gente diz lá no dia tal por tal razão suspeendeu por tal razão e aí assim ele desconfia você está mentindo a construção da CJ hoje você está mentindo a postura da CJ parte do pressuposto que o advogado no capítulo de tempestade de tempestividade mente a pergunta é assim que é automático dessa para quem aquilo prejudicar se ninguém reclama do primeiro que é a dificuldade sem falar do certificado de tempestade não vou nem entrar se eu procuro para os exercícios de funções certificado de tempestade eu não estou eu não imaginei eu achei que fosse uma coisa uma passão é porque a gente não tem particulares o pessoal dá uma olhada é de uma felicidade raro de ver no código de gata-morte eu concordo com a minha felicidade constitucionalidade eu ainda estou procurando com relação à razoabilidade tudo pode ser constitucional viola a realidade é pessoal viola é uma quantidade de coisas aí então dando o segmento aqui eu destaquei também o artigo 1007 que trata do preparo o novo código diz que a insuficiência do valor do preparo só implica a deserção se o recorrente tinha amado não subiu de cinco dias então hoje como já foi até dito aí ganharia mais cinco dias hoje você pode entrar com o recurso e não preparado e esse recurso não preparado você seria ter um direito subjetivo processual sentado para a é para fazer o recurso e o recorrente que não comprovar o arco de interposição prepara será intimado para realizá-lo em dobro sobre a pena de exerção então a única consequência aí é você ter que recolher e dobrar e dobrar é a 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